então nosso objetivo agora é criar uma rotina é de modo que substitua essa rotina de gl begin gl end então pra isso é vejamos aqui é precisamos compreender o seguinte então agora a eu tenho aqui a cpu né então de algum modo eu enviarei um comando para criar um espaço na memória que eu tô chamando aqui de buffer então esse espaço na memória vai receber esses vértices a forma como eu trabalharia agora é como eu estou passando esses dados para gpu é o que eu tô chamando de vertex buffer object ou video então que será isso vai ser um bloco de memória onde eu simplesmente vou pegar um conjunto de flores e vou jogar aqui dentro mas lembra depois que eu colocá los aqui eu tenho que explicar para gpu o que significa isso então primeiro eu vou dizer que são flores depois eu vou dizer olha leia de dois em dois tá bom na hora que você for colocar na tela tá certo então vejamos como isso aí é feito então agora nós vamos retirar né esses dados do gel bing e gl end eu vou construir uma uma nova rotina é que eu vou chamar de elite o pngl tá bom então vou arrancar isso daqui e agora aqui em cima arrumar um espaço aqui então eu começo a escrever aqui a rotina é elite o pngl tá bom e eu vou ter que enviar agora esses dados que eu vou enviar agora esses dados para gpu então aí a gente vai ter a seguinte rotina então são três rotinas aqui básicas que a gente vai ter colocar lembrando que o pngl sempre a gente vai trabalhar com identificador tá bom vou escrever e depois eu explico essa rotina aqui pronto aqui eu vou explicar agora com detalhes essa essa rotina aqui tá bom então coloquei aqui esse esquema para explicar essas rotinas então primeiramente nós temos aqui o identificador né o identificador a gente a gente sabe que é uma variável sempre unsigned int dentro do pngl e nessa linha de glg buffers ele tá dizendo olha por favor cria um buffer e associa isso a esse buffer a esse identificador então o buffer em si ele é criado e associado lá aquela variável porém eu não sei ainda tamanho nem nada outra informação que você tem que passar vai ser qual é que esse buffer a que tipo de objeto ele vai estar vinculado então ele tá dizendo aqui na segunda linha aqui olha vai ser bem olha bind o buffer do identificador a um objeto do tipo gl array buffer tá certo se você olhar aqui no docs deixa eu ir lá na internet Então aqui o GL Bind Buffer Aqui o Target Ele pode ser GL Array Buffer Pode ser Elementary Buffer Pode ser GL Uniform Buffer Você escolhe aí como Dependendo do trabalho que você for executar Então continuando Então eu já sei que esse Buffer Eu já sei que esse Buffer Ele está associado a um objeto do tipo GL Array Buffer Agora Na terceira linha Ele está dizendo Olha o Buffer que está associado Ao GL Array Buffer Então quando você Para você falar isso Primeiro você tem que Bind Você não pode chegar aqui Não ter feito Bind e chamar isso daqui Senão ele vai perguntar Olha Quem é que está vinculado a esse Esse objeto Então primeiro você cria Tá certo? Depois você vincula o espaço O espaço não O Buffer Ao objeto GL Array Buffer E agora você começa a falar O GL Buffer Data Você vai dizer Olha O Buffer que está associado Ao GL Array Buffer Ele sim Qual é? Eu já sei É esse daqui Então ele está dizendo Olha o tamanho dele Vai ser o tamanho de vértices Então ele vem aqui e separa Um espaço para seis floats Porém ele não sabe que são floats Mas ele separa um tamanho lá em bytes Aqui o size of vai sair em bytes E depois ele pega os dados que estão aqui E meramente copia para cá Eu estou falando copia Porque esse parâmetro aqui Se a gente for olhar lá Lá na internet Está vendo? Esse parâmetro Que é esse parâmetro aqui O terceiro É um void É um ponteiro void Então ele simplesmente vai lá no endereço E copia Ele não sabe que aquilo ali são floats Tá bom? Então Agora que os dados já estão copiados Ele já sabe que os dados estão lá Copiados Vou tirar isso daqui Caramba Aqui Bom Eu já sei que os dados estão aqui Aí o último parâmetro É simplesmente para dizer Olha Esses dados Por otimização Eles são Static Draw Então eles vão ser dados estáticos Ou seja Eu não vou ficar alterando muito esses dados Eu vou lê-los Eu vou utilizá-los Fazer transformações e tudo mais Animal Triângulo O que quer que seja Porém eu não vou Ficar alterando muito eles Isso aqui é algo É só de otimização Tá bom? Não é Se botar aqui de Dinâmico Isso aqui vai dar errado Não é isso É só por otimização Então toda a ideia disso aqui É otimizar A forma como os dados São passados para a tela Tá bom? Então continuando O que é que falta agora? Uma vez que os dados Eles já estão copiados aqui No meu buffer Eu já sei o tamanho e tudo Já sei como ele está vinculado O que fica faltando para ir para a tela? Só falta eu explicar Para a minha GPU Que você tem que ler Na hora que for passar para a tela É de dois em dois Tá bom? E que esses dados aqui são floats Meramente é isso que falta Tá bom? Então isso eu falarei no próximo vídeo Tá certo? Até logo Tchau 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 Tchau